Olá pessoal, estamos de volta na nossa aula para aprender a fazer módulos nativos do Android React Native. Então, vamos aqui continuar. Estou dentro da classe módulo Toast. Acabamos de fazer o método Show. Criamos uma Toast, mas esqueci de mostrar a Toast. Então, você tem a opção de pôr esse cara em uma variável, ou você pode fazer uma corrente e já pôr o .show aqui, tá? Está na mesma. Então, vamos... Pode fazer assim. Falar Toast, .show. Pode dar no chain. Tanto faz. Vou deixar assim mesmo, tá? Então, Toast.show. Eu pôs essa nova Toast, nova variável e chamei o método Show, tá? Atenção. Não se esqueça aí. Pronto. Pronto. Agora, só nos resta registrar esse módulo, tá? A gente vai ter que criar uma nova classe, tá? Vamos... Para criar uma classe que vai estender do react package, pacote react. Então, aqui dentro da pasta módulos nativos, tá? Vamos criar aqui o nosso pacote, tá? Então, vamos ver aqui. Vamos chamar de o quê? Pacote, tá? Pacote Toast.java. Tá? Então, vamos criar uma classe, criar uma classe chamada pacote Toast, tá? Esqueci do nome class. Vamos ver se eu não esqueci classe aqui. Tem classe. Então, o pacote Toast, nem precisa de construtor. Se você quiser construtor sem vazio, pode escrever também, mas eu não vou escrever. Então, para esse cara aqui, ele vai ter que implementar, tá? Uma interface chamada react package. Deixa eu dar aqui... So, implement, tá? implement react package. Essa interface aqui, react package, que vai vir da onde? Import react package, tá? Vai vir do com facebook.react. Note que não tem bridge, tá? Cuidado aí. Não tem bridge aqui no import. É com.facebook.react.react.react package. E eu esqueci de definir o pacote. Package.modus.nativos.com. Tá bom? Então, criamos a classe pacote Toast, que implementa react package. Agora, vamos fazer aqui, tá bom? Essa primeira função aqui, não vai ter nada para a gente fazer. É só retornar uma lista vazia, tá? Essa é a função chamada createViewManagers, tá? CreateViewManagers. ... Não vamos retornar nada, somente uma lista vazia. Para isso, tá? Eu vou usar o collections, tá? Return. Vou retornar o quê? Uma lista vazia. Usar o collections.emptylist, tá? Ele vai virar uma lista vazia. Para poder usar o collections, tenho que importar. Eu vou importar aqui em cima. java.collections tá bom legal, agora vamos definir a assinatura dessa função essa função vai retornar uma lista então vamos dizer aqui list, mas é lista de que? tá bom é lista de chamado view manager view manager então vamos ter que importar esse cara também, mas de onde é que vem? então vai vir da onde? com.facebook .react note aqui, .ui ui ui manager manager .view manager tá, vamos ter cuidado com os importes então ele vai retornar a lista de view manager vou botar aqui public, tá public, método público agora o parâmetro, tá parâmetro vai ser o contexto do react aquela mesma coisa, react application context react context, tá mas a gente não tá usando, né mas deixa aí mesmo, tá então vamos importar react application context import com facebook.react.bridge.react application context, tá tá bom então vamos terminar com o override a anotação override pra esse método tá bom deixa eu aumentar aqui pra você ver melhor criamos o método create view manager definimos, né, na verdade que já tava lá então vamos dar um override com a anotação ele retorna uma lista vazia eu usei o collections .empty list chamei esse método note que ele retorna uma lista de view manager lista de view manager o parâmetro é o react context que a gente não usou tá bom legal tudo certo aí agora vamos continuar com outro método, tá esse método aqui a gente vai se importar é o create native modules, tá esse método aqui vai retornar uma lista tá e a gente vai fazer uma instância do nosso módulo toast tá então vamos primeiro aqui, tá criar uma lista, tá vamos criar uma lista vou chamar essa lista de módulos agora, lista de que, né, lista de que vai ser uma lista de native modules, tá vamos já já importar lista de native modules eu vou usar array list mesmo tá array list você pode digitar native modules de novo aqui se quiser mas também não precisa pode ser assim também depende de você, tá de qualquer maneira eu vou deixar aí mesmo import vamos importar agora onde é que vem o list javotill import javotill .list tudo certo, né de onde é que vem o array list mesma coisa javotill array list tá agora de onde é que vem native module vem do bridge, tá então eu vou aqui e duplicar essa linha tá native module então com facebook react bridge native module, tá 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 certo então criamos uma lista de módulos nativos, né agora eu pego o que eu pego essa lista de módulos vou adicionar o item à lista mas adicionar o que, né o que tá vamos já já ver no final você retorna a lista de módulos tá return modules agora o que é que eu vou adicionar essa lista vai ser o novo módulo toast, tá então se lembra do módulo toast módulo toast isso é quase aqui então vamos fazer a nova instância usando new, tá módulo toast tá bom se lembra que a gente tinha que passar o contexto do react então vamos fazer tá react context tá bom react context mas da onde é que vem esse cara vai vindo vai vindo parâmetro, tá que a gente ainda não definiu então vamos definir aqui react context vem com parâmetro é aquela mesma coisa react application context do tipo tá já que a gente já tá aqui vamos terminar de definir o valor de retorno do tipo vai ser uma lista de native module, né e vai ser public public e não se esqueça do override override anotação tá bom então vamos ver aqui se a gente não esqueceu de importar nada do set criamos o método create native modules o argumento é react context tipo react application context valor de retorno a lista de native modules tá criamos uma lista array list tem nada ainda adicionamos uma nova instância do nosso módulo toast passa o react context que é necessário para o construtor se lembra construtor aqui react context certo voltando aqui pro pacote tools.java retorna essa lista tá muito importante você escrever esse cara certo que é isso que eu importo aqui essa parte aqui adicionar a nova instância tá bom então que tal a gente fazer uma pausa e te vejo na próxima aula tá até mais